Olá, se você está grávida e ainda não sabe o tipo de parto que deseja fazer, a Agência Nacional de Saúde lançou nesta terça-feira propostas para estimular o parto normal. O objetivo é reduzir o número de cesarianas realizadas no país. De acordo com a OMS, a recomendação é que a taxa de cesarianas não ultrapasse 15%. No Brasil, ela representa os 55,6%. E a programação do Outubro Rosa continua. Neste domingo, acontece a quinta caminhada, com concentração no Aquário Municipal, às 11h. Já no dia 27, acontece corte de cabelo no Lar das Moças Cegas, a partir das 14h. Em alta para quem busca qualidade de vida, proporcionando consciência corporal, flexibilidade, além da cura de dores e patologias, o Pilates ganha cada vez mais adeptos. Conheça, porém, algumas dicas de como escolher o local ideal para esta atividade. E não perca neste final de semana uma matéria que fala sobre o vírus ebola, que matou mais de 4 mil pessoas. Conheça alguns mitos e verdades sobre o vírus e também quais os procedimentos que estão sendo adotados no país e principalmente no Porto de Santos para que a disseminação da doença não ocorra por aqui. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br. Acesse nosso canal do Youtube, faça sua inscrição e uma ótima semana!